Nesta última sala temos, finalmente, uma obra de 2007, de uma série intitulada Segredos. A obra consiste numa parede pintada, de vermelho, e é quase inevitável pensarmos que vermelho a cor-de-sangue, portanto, depois de tudo aquilo que foi dito ao longo desta visita, e uma caixa equipada com objetos que imitem som, portanto, aqui temos mais um exemplo de uma peça escultórica de que os elementos acústicos, os equipamentos acústicos, melhor dizendo, fazem parte. Uma caixa entreaberta que reflete na parede pintada de vermelho uma luz intermitente que funciona aqui quase como um sinal de alerta. Há algo que está fechado nesta caixa e que espreita, essa luz espreita, e também sai da caixa um som que não se percebe exatamente o que é, percebe-se que se trata de uma voz feminina que é trabalhada, deixando-se perceber exatamente aquilo que ela diz. É absolutamente imperceptível a linguagem. Mas é interessante notar que esta peça introduz mais uma faceta do som na obra de Tudela, que é justamente a questão da linguagem. A linguagem está presente, apesar de não ser perceptível aquilo que se ouve. E essa linguagem, esse som, bem como a luz, sai dentro de uma caixa e, numa alusão ao título, poderemos pensar que há ali toda uma intimidade, há um certo secretismo que poderá ser desvendado, quase como que se desencriptado, da mesma forma que poderia ser desencriptada a mensagem que ouvimos e que não entendemos, para quem for possuidor da chave deste segredo. Toda esta ambiguidade, por vezes existente na obra de Tudela, permite justamente esta multiplicidade de leituras. O início da exposição, e que poderá ser também o seu fim, acontece não no interior das salas, mas no ato do museu. A obra que quem entra no museu vê em primeiro lugar, e que será também a última que verá quando deixar espaço da exposição, é uma obra de 1997, intitulada Rastos, e que, apesar de ser uma obra silenciosa, é uma obra que tem uma forte presença do som. Isso acontece porque Rastos é justamente uma escultura constituída fisicamente por objetos que são eles próprios dispositivos, ou representam dispositivos que produzem o que emitem som, o que o armazenam. Esta é uma peça que consiste num megafone, do qual saem um conjunto de fitas magnéticas, cujas extremidades, as suas bobinas, são depois dispersas pelo chão. Há aqui quase como uma versão de papéis. Neste caso, o som não é lido a partir do que está nas bobinas e emitido pelo megafone, é antes o megafone que emite aquilo que seriam as supostas fontes de som. Portanto, há aqui esta ambiguidade, ambiguidade essa que também existe na medida em que, como disse, é uma obra absolutamente silenciosa, nomeadamente, e é interessante referir, que as cintas, que as fitas magnéticas são virgens, portanto, a ausência de som é real, é absoluta. A presença do desenho é também aqui perceptível, é visível. As fitas magnéticas quase como desenham rastos, vestígios na parede e no chão do museu. Há aqui, de facto, uma ausência, a ausência do som, a ausência de algo que deixou rastos. É uma obra que penso que pode ser vista como uma metáfora da ausência e se pensarmos naquilo que é o tema de muitas das obras a respeito dela, podemos inclusivamente ver esta obra quase como uma metáfora da vida e da morte. Esta obra foi adquirida pelo museu já há largos anos e, curiosamente, nunca tinha sido apresentada aqui nas instalações do museu. É realmente uma oportunidade, ao fazermos estas exposições da coleção, o apresentarmos quer obras que raramente são vistas ou que nunca foram vistas, obras que foram concebidas especificamente para o museu, como é o caso da obra que foi aqui apresentada e que foi especificamente concebida para uma exposição deste artista há uns anos atrás, e também obras que têm sido recentemente adquiridas e que têm vindo a enriquecer a coleção de serrados.